Minhas flores, sejam muito bem-vindas ao canal Estilo Rosa. Minhas flores, o vídeo vai ser super diferente aqui no canal. Eu vou mostrar pra vocês que dá pra fazer um cantinho, um lugarzinho de make, um lugarzinho, uma penteadeira improvisada, um cantinho que você possa se arrumar. Bom, meninas, eu resolvi gravar esse vídeo, mostrar pra vocês, porque eu já mostrei pra vocês a minha cômoda, que era a minha penteadeira improvisada. Hoje eu tenho uma penteadeira, como tá aqui no canal, que eu fiz o tour pela minha penteadeira, mas eu resolvi mostrar pra vocês, tem muitas pessoas que não tem condições de ter uma penteadeira, de comprar uma penteadeira, e às vezes tem uma cômoda lá, encostada, e não sabe como decorar, como arrumar pra ficar um cantinho bonito, um cantinho, assim, atrativo pra poder colocar suas coisas, seus pertences. Toda mulher, toda menina tem essa vontade de ter o seu cantinho, onde guarda as suas maquiagens, que fica assim bem, como que posso dizer? Que fica à mão. Eu mesmo, quando eu tinha a minha penteadeira improvisada, que era a minha cômoda, eu gostava de ter as minhas coisas assim na mão, sabe meninas? Porque ficava tudo dentro de uma caixa, como eu já falei pra vocês em vídeo, ficava debaixo da cama, então quando eu ia me arrumar, eu tinha que ficar tirando essa caixa e tal. Então eu, naquela época, resolvi de fazer a minha penteadeira improvisada na cômoda. Hoje, eu tenho a minha penteadeira, eu tenho uma cômoda que auxilia, é onde eu guardo as minhas make, é onde eu guardo algumas pertence, roupas. Então eu pensei, por que não mostrar pras meninas que dá pra fazer o seu cantinho de make, o seu lugarzinho ali pra se arrumar. Então meninas, eu vou mostrar pra vocês com coisinhas simples que eu tenho aqui na minha casa. Eu não comprei nada, eu só vou mostrar como é que, assim, eu vou mostrar a organização, como fica legal. Muitas mães também têm filhas adolescentes que têm vontade de ter sua penteadeira. Bom, mas não tem às vezes condições, mas tem uma cômoda lá encostada, como eu já falei. Dá sim pra transformar e fazer um cantinho super legal, super fofo, pra se maquiar, pra se arrumar. Então é isso meninas, eu vou mostrar pra vocês, eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Vamos lá? Lindas, essa é a cômoda. Então muitas pessoas têm uma cômoda assim em casa, né, parada lá encostada. Então meninas, dá pra fazer um cantinho, uma penteadeira aqui. Fica um pouco alta pra se arrumar, fica, mas só que tem aqueles espelhinhos menor. Então dá pra se virar ou dá pra colocar aqui na parede, né, às vezes tem pessoas assim que tem um espaço bom que dá pra colocar espelho. Eu não vou colocar, meus amores, porque eu tenho penteadeira, mas eu também estou dando uma dica que dá, fica super legal pra se vestir, assim, pra se olhar, pra pentear o cabelo. Então eu vou decorar aqui em cima com coisas assim simples que tem aqui na minha casa. Eu vou mostrar, vou falar tudinho pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo, meninas, porque realmente estou fazendo com muito amor e carinho pra vocês. Bom, meninas, acabei de arrumar. Eu fiquei assim impressionada, ficou super legal. Eu vou tirar esse espelho, meninas, não vai atrapalhar aqui pra filmar. Bom, meus amores, eu usei coisas assim que eu já tinha na minha casa. Eu peguei pra mostrar pra vocês que dá pra fazer um cantinho de make, uma penteadeira. Bom, meus amores, isso aqui é uma fruteira que estava aqui parada em casa. Eu uso de vez em quando. Então, eu coloquei pra colocar brinco e anel, pulseira. Eu coloquei pulseira aqui. Coloquei meus anéis, os anéis que eu estou mais usando. Meus brincos também que eu estou usando mais, assim, na semana. Então, ficou bem legal. Você em casa dá pra colocar. Quem tiver, às vezes tem um desse, né? Dá pra... Sabe aqueles petisqueiros? Também fica super legal que põe petisco. Tem umas divisórias. Também fica legal pra colocar esses acessórios. Eu tinha esse carrinho aqui. Então, eu coloquei esmalte. Achei que ficou legal. Eu coloquei só os esmaltes que eu uso, assim, que eu estou usando mais, assim, no mês. Eu coloquei aqui, ficou legal também, né? É uma dica também pra vocês. Eu gosto, assim, sempre de deixar alguma coisa, assim, prática, né, meninas? Porque, às vezes, a gente guarda muito, às vezes esquece até a cor que tem, esmalte que tem. Então, eu também coloco na minha penteadeira, assim. Às vezes, eu não coloco no carrinho, mas eu coloco em cima da penteadeira, assim, sempre à mostra, sempre à vista. Mas, assim, também ficou super legal com o carrinho. Bom, meninas, eu usei essa caneca aqui. Essa caneca do meu filho mais velho, ele ganhou quando ele era pequenininho. Então, tava encostada, ele não usava, né? Ele não usa, porque ela é bem... O material dela não é muito bom, é bem fraquinho. Então, ficava de enfeite no armário. Então, eu coloquei as máscaras. Serve pra colocar máscara, batons, assim, gloss. Fica super legal. Eu coloquei alguns lápis aqui e alguns pincéis de olhos nessa tacinha. Eu tenho um jogo dessa taça. Ficou super legal. E ficou prático, né, meninas? Só vim aqui pegar, usar. Nesse vidro, esse vidro aqui, é um vidro que tava encostado. Eu coloquei algumas pérolas e coloquei os meus pincéis de face, né? Então, ficou super legal, super bonitinho. Não precisa ficar comprando coisas, sabe, meninas? Pra fazer uma penteadeira improvisada. Usa com o que você tem aí na sua casa, que às vezes tá encostado. Então, eu fiz um organizador de batom e também coloquei alguns produtos de pele. Isso aqui sempre vem naquelas... Aquelas... Como é que eu posso dizer, meninas? Aqueles organizadorzinhos. Eu vou mostrar pra vocês. Veio nessa caixinha aqui, esse suporte. Coloca fixa aqui nessa caixinha. Então, eu tirei. Até ficou melhor, porque aqui cabem as minhas pulseiras, cabem mais bijuteria. Então, eu tirei. Pra colocar aqui. Pra fazer um organizador de batom. Então, eu coloquei alguns batons aqui. Eu creio que fica bem prático na hora, assim, que tá se arrumando. Só pegar. Melhor do que guardar em gaveta. Os meus, eu guardo em gaveta, porque eu tenho bastante. Mas, eu confesso, às vezes é ruim, porque fica lá, tem alguns que fica encostado. Mesmo eu usando, meninas, mas sempre fica algum que fica encostado. Então, eu coloquei aqui. Ficou super legal. Dá pra fazer em casa, né? E eu coloquei aqui um lip balm. Eu coloquei... É... Pra preparação de pele, né? Uma base. Coloquei duas bases aqui. Um primer e um corretivo. Ficou legal o pó. Então, aqui ficou prático. Só pegar e usar. E os batons aqui atrás. Ficou tudo... Tudo arrumadinho. Bom, meninas. Essa bandejinha eu já tinha também. E ela é amarela. Mas vocês podem usar a bandeja que vocês tiverem na casa de vocês. Qualquer cor, qualquer modelo. Fica legal. Então, eu coloquei, assim... É... Creme. Coloquei algumas coisinhas. Desodorante. Coisas... É... Do dia a dia mesmo que a gente usa. Que a gente gosta de usar, né? Que gosta de estar à mão. Então, meninas. Isso aqui ficou bem prático. Ficou fácil. Ficou bem legal. Você que tem filha adolescente. E às vezes a filha quer uma penteadeira, né? E não tem condições. Dá sim pra criar um cantinho. Um lugarzinho pra fazer sua make. Pra você se arrumar. Deixa as suas coisas assim. Fica bonito no quarto também. Então, meninas. Eu gostei bastante. Ficou legal. Eu tenho a minha penteadeira. Eu tenho a minha penteadeira também. Mas, assim... Quando eu comecei... Eu não tinha. E... Eu tinha uma cômoda. E eu gostava muito de ter as minhas coisinhas ali na cômoda. E é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou super legal, ó. Ficou simples, mas ficou... É a mão, né? As coisas aqui. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá o like pra mim saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Meus amores, se inscrevam no meu canal. Porque, assim, vocês vão receber os meus vídeos de primeira mão. Meninas, um super beijo. Fiquem com Deus. E até lá. Beijo, amores. Tchau.